Tudo, tá ligado? Mano, você quer saber lá do começo mesmo, mano, da infância, como é que foi, onde você nasceu, de onde você vem, papai. Pô, mano, eu nasci no Rio de Janeiro, minha infância foi em Pé-Betá, um lugar um pouco mais afastado, da onde foi minha adolescência, assim, tá ligado? Eu morei com meus avós, assim, e... Pô, mano, sempre tive nesse meio da música, assim, tá ligado? Desde criança, mesmo? Desde criança, assim, tipo, meu avô sempre tocou violão, assim, meu tio, tá ligado? Meu avô, meio que na época, assim, antes dele entrar pra igreja, assim, ele tocava pagode, tá ligado? Fora. E aí, sempre tive nesse meio, assim, mano, tá ligado? Mas nunca imaginei que eu ia virar cantão, tá ligado? Você fazia o bagulho mais por gostar mesmo e... É, sim, 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 exato. A música, desde muito cedo, já tava com você ali, na sua família e tal, assim... É, mas acho que o bagulho foi ficar mais louco quando eu fui pra São Gonçalo, assim. Pode crer, Pia Betá é, tipo, é outro lugar e São Gonçalo foi na sua adolescência. É, porque eu cheguei, acho que com uns 10, 11 anos, tá ligado? Sim. E foi aí que eu peguei mais a visão de música, assim, tipo, rap, pá, tipo, comecei a ficar mais na rua, porque como eu era muito menorzinho, assim, eu não saía tanto, aí com mais tempo eu fui saindo pra rua, tá ligado? Sim. O que você escutava naquela época, você lembra? Pô, mano, quando eu fui pra São Gonçalo, assim, você fala? É, uns 10, 11 anos. Mano, eu conheci Charlie Brown, mano, tipo, minha mãe namorava com um mano que ouvia essas paradas, assim, tipo, Charlie Brown, Rapa, Capital Iniciário, então foram as primeiras bandas que eu comecei a ouvir. As melhores referências possíveis, né, mano? É, sim, tipo, e eu gostei muito, tá ligado? Sim. Aí eu fui ouvindo, tipo, Bob Marley, pá, essas pegadas, assim, tá ligado? Uhum. Aí, quando foi Marta 35, porra, fui andando de skate com a galera na rua, assim, fui conhecendo mais, tá ligado? Do rap e tal. Foda, mano. É, então, tipo, o Bob foi bem underground mesmo, né, mano? Sim. Tipo, já veio lá de trás mesmo a parada. É, e a vivência na rua também, pô, é... Tem muita gente que fala, ah, mano, o moleque vai ficar na rua só vai aprender coisa ruim. Lógico que não. Vivência na rua te traz muita coisa boa também, né, mano? É, pô, mano, pra mim, foi, tá ligado? Porque, tipo, assim, eu morei num bairro muito bom, tá ligado? São Gonçalo, assim, tá ligado? Tipo, a trindade, assim, na época, assim, não era tão sinistro como é hoje, tá ligado? Então, tipo, ficar na rua, mano, era de boa, tipo, jogar bola com a galera ali, tá ligado? Vários amigos, pá, andar de skate, tipo, até de madrugada era tranquilo, tá ligado? Hoje em dia tá... mas, pô, era de boa, então, tipo, eu aprendi muito, mano, na pista, assim, com meus amigos, tá ligado? Pode crer. E tu andava de skate também? Aham. Chegou a, tipo, tentar ser profissional no skate, pá? Mano, eu quase fui, tá ligado? Sim. Eu quase fui, mas aí eu comecei a rimar, tá ligado? Aham. Aí eu meio que deixei de lado pra rimar, tá ligado? Pô, colou no bagulho. Na batalha, tá ligado? É, pode crer. E você lembra a primeira vez que você colou na batalha, mano? Como que foi? Pô, mano, eu lembro, mano, eu lembro, eu lembro. Tipo, mano, é uma das paradas que eu nunca vou me esquecer, mano, eu acho assim. Tava dando um rolê de skate com a rapaziada, e aí, mano, a rapaziada falou, mano, tá rolando uma parada de rap na praça, mano, vamos lá, pá, pra ver como é e tal. Aí, pô, eu falei, ah, vamos lá, né, tipo, não sei nem o que que é isso, vamos lá pra ver. Bora ver essa porra. Aí, mano, tô lá com os moleques, assim, tá ligado? Aí o beat rolou assim, mano, aí eu cheguei nos meus amigos, assim, tá ligado? Cheguei aí, rimei assim, mano, zoando, tá ligado? Fiquei rimando assim, pá. Aí o meu amigo ficou, tipo, caraca, mano, tu, tu, tá rimando na moral, mano. Isso, não, não, calma aí, vou botar seu nome na batalha. Eu falei, não, mano, não viaja. Foi até uma amiga minha, a ponheira, tá ligado? Ela falou, não, cara, vou botar seu nome na batalha, pá. No mesmo dia já. É, no mesmo dia, eu falei, não, mano, não faz isso, tá ligado? Que, tipo, pô, eu sou meio tímido, então, tipo, assim, não queria, né, mano, fazer isso, tá ligado? Sim, uma exposição da porra. É, tipo, até porque... Nem tava preparado, tá ligado? Nem se preparou. Mano, eu nunca pensei nisso, tá ligado? Tipo, cantar mesmo, pá, tipo, já tinha cantado em igreja, assim, mas, tipo, porra, numa roda, assim, tá ligado? Sim. Várias pessoas eu nunca tinha, tá ligado? Aí ela foi, colocou o meu nome lá, mano. Aí, do nada, os caras me chamou, assim, eu falei, putz... Já era no tanque, já? Não, era na minha área, tipo, na Trindade, tá ligado? Pode crer. Aí eu olhei, assim, falei, putz, mano, que loucura, Alec. Caraca, eu vou ter que rimar agora, mano. Os caras chamam, você já deu friozinho na barriga. É, tipo, fiquei em choque, né, mano? Fiquei em choque, tá ligado? Porque, mano, o barulho é agressivo, pá. Não, sim, mano. E, tipo, só um maluco meio velho, assim, eu novinho, tá ligado? Aí, buf, fui lá rimar, tá ligado? Aí, pá, ganhei o primeiro, assim, da hora. Primeiro, você já ganhou? É, já ganhei, sim, aí teve outro, assim, aí ganhei, cheguei na final, assim, pá, mó doideira, terceiro round, eu ganhei, mano. Você ganhou a batalha? A batalha, tá ligado? Tá que pariu. Primeira vez na batalha que você ganhou. Eu ganhei, eu batalhei, mano. Caralho. Eu ganhei, tá ligado? Aí eu fiquei, tipo, mano, acho que esse bagulho aí vai dar bom, se pá, pra mim, tá ligado? Vou me aprofundar mais nesse bagulho. E aí, tipo, que, mano, que começou o meu corre, tá ligado? Que aí eu comecei a ir nas rodas e comecei a perder pra geral, tipo, que eu comecei a ver quem era os caras sinistrão, tipo, o Johnny, pá, Orochi, não sei, quente, ou esse. Tipo, eu fui começando a crescer com aquela galerinha ali, né, mano? Tipo, eu não conhecia, tá ligado? Que eu era do skate, né, mano? Tipo, não tinha muito a ver com isso, tá ligado? E aí, mano, pô, eu lembro que na época, assim, os meus amigos que, pô, o Miranda, pá, mano, todo dia, assim, mano, depois do colégio, nós sentava junto e ficava lá rimando, tá ligado? Rimando todo dia, todo dia, pá, não sei o que, pá, 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 rimando, rimando. E, mano, eu era muito jovem, né? Tipo, eu tinha uns 13 nessa época, assim. E, tipo, a batalha do tanque era mais afastada, tá ligado? Aí, pô, a minha mãe não queria deixar, mano. E o tanque era o que eu não comia. Não, é, mano, tipo, era meio que o rolê da quarta-feira, tá ligado? Tipo, passei a ir, torrar um, conhecer uma mina, tomar um drink, tá ligado? Você tinha que estar lá, porra. E, mano, eu tinha que ir, tá ligado? Tipo, os melhores estavam lá. Aí, um belo dia, um amigo meu falou, mano, vamos ali com nós, mano. E, buff, cheguei lá, carrega a roda, mano. Tanque. Tava no tanque, tá ligado? Aí, eu observei tudo. Uma peca de gente. Mano, muita gente, mano. Muita gente, assim. E, tipo, observei tudo, assim, pá. Eu nem fumava tanto na época, assim, já fumando com os moleques, assim. Mas na postura, né, papão? Parecia que era uma parada normal. Você pudei, tava com. Eu pudei, tava com. Minha mãe descobri que eu tô aqui. Tô podido, mano. Mas o meio inteiro, mó marra, né? Mó marra, mano. O bagulho tá mó fraco aí, mano. O bagulho tá mó fraco aí, mano. É, eu lá, tranquilo, vou assistindo, pá. Aí, porra, voltei pra casa, assim, com aquilo na cabeça, né, mano? De, tipo, pô, caraca, mano. Acho que se eu focar nessa parada aí, talvez eu possa mudar de vida, né, mano? Tipo, pá, cantar e não sei o quê. Sim. Aí, mano... Você já viu além, né, mano? Além de som, a rima. Você já viu além, uma oportunidade. Já viu a sua vida toda, tá ligado? Pode crer. E aí, mano, eu me dediquei uns dois anos da minha vida pra isso, tá ligado? Pra batalha, pra rap, tá ligado? Tanto que um ano antes de eu ir pra um quilo, assim, mano, eu fiz um combinado com a minha mãe, tá ligado? Tipo, tava rolando muito bagulho de... Das escolas não funcionarem, assim, tá ligado? Um certo período, né? Aí eu falei, pô, mãe, vamos fazer um combinado. Se até dezembro eu estourar no rap, pá, assim, não sei o quê, ficar famoso e tal, tipo, eu volto pro colégio, aí eu termino e você não fica brava, mas eu fico esse determinado tempo aqui sem ir pro colégio, porque tá meio escaralhado e eu foco no meu bagulho de rima. Ela falou, ah, então tá bom. Você tem até dezembro, hein? Até dezembro, hein? Eu vou te cobrar, hein, menino? Mó pressão. Não, e tipo assim, eu não imaginei que minha mãe ia deixar, tá ligado, mano? Tá ligado? Tipo, eu joguei só no ar, tá ligado? É, tipo, eu trabalhava no McDonald's, assim, pá, tá ligado? Tipo, eu fazia os meus corres, assim, mas eu não imaginei que minha mãe ia, tipo, ah, então é isso aí, vai lá, tenta lá. Aí eu fui, né, mano? Aí fui. Isso foi meio que o apoio dela, né, mano? Tipo assim, mano, demorou, vai lá. Não, é, mano. Tipo, pô, foi meio louco, né, mano? Tipo, eu e minha mãe, a gente é muito doido. Mas ela, nesse ponto assim, mano, ela acreditou mais no bagulho do que eu, tá ligado? Isso foi da hora. E aí, mano, eu me empenhei muito, tanto que eu tava no foco de hipnacional na época, que tava nessa parada de nacional, nacional, não sei o quê. Aí não fui pro nacional, né, que eu perdi, mas aconteceu um bagulho que mudou minha vida, mano, que foi o convite do Kill News pra ir na 1kg conhecer, tá ligado? Como que era, o estúdio, pá, não sei o quê. Porque, pô, mano, rimar na roda é muito fácil, tá ligado? Tipo, qualquer um consegue botar o nome e rimar. Agora, você ir num estúdio pra você gravar um som, mano, é difícil. Não é todo mundo que vai te convidar pra tu colar no estúdio e, pô, vai te dar uma atenção ali, gastar 5 horas contigo. O moleque novo que não sabe nada de música, pá, tá ligado? E aí, eu falei, não, vamos lá, pá, né? Mas porque ele também viu um bagulho diferente de você, pai. Não, sim, mano, tipo assim... E o Kill News era mais bom nas batalhas também, né, mano? Demais, mano, demais, demais. Eu acho que ele pensou assim, não, acho que se ele for comigo... Eu também não sei o quê que é, tá ligado? Vou chamar o Pelé, que ele é meio doido, acho que ele vai, tá ligado? Aí, eu fui com ele, mano, e, pô, moleque, nossa... Eu falo isso com ele até hoje, mano. Falo, pô, mano, obrigado pelo convite, moleque. Porque, moleque, dali foi... Virou a chave. Pô, mano, virou a chave, mano. Virou a chave. Eu lembro que, na época, a galera já tava soltando o som. O Orochi, o Choice. O J.R. também, na época, eu tava soltando. O M.Z. também já tava lançando muito som também. E, tipo, pô, eu já queria soltar música, né, mano? Eu fiz um grupo da época, a Questione, assim... Questione. Eu tava soltando um som, assim, mas não bateu tanto. Aí, eu saí do grupo, aí eu fiquei, não, mano, preciso lançar uma música minha, pá, um bagulho meu. Os caras até usavam de trocadinha nas batalhas, esse bug de Questione, né? Sim, muito, mano. Questione, mas... Eu já vi um bug desse. Eu tava muito, mano, tava muito. E aí, pô, mano, nós soltou o D-Freestyle, tá ligado? Foi um bagulho meio que falando dos MC da Batalha e tal, não sei o quê. E, mano, o bagulho foi um estouro, assim. Bateu, acho que, um milhão em um dia, eu acho. Em um dia? Em um dia, o bagulho. Ah, porra, mano. E, tipo, nós fizemos tudo em um dia, mano. Nós gravamos a música, gravamos o clipe e soltou, tá ligado? Buf, o bagulho explodiu, mano. Tu e o Knudson? Eu e o Knudson. Pode crer, acho que eu sei quanto tempo que é esse, mano. Tipo, um quilo, né? Aham. Que é meio que dentro do apartamento, pá. É. Elevador. Elevador, pá, ficou aqui na mão, tá ligado? Mas antes disso, você já tinha lançado os outros trampos? Não, tinha lançado só na Question, mano. Foi uma parada, tipo, muito pá, tá ligado? Pode crer. Esse já foi como uma gravação, tipo, foi meio amador, né? O clipe, tá ligado? Foi muito foda. Foi diferente, tá ligado? O tratamento, pá. Tipo, nós gravamos com um grego que, tipo assim, é um cara, mano, foda demais, tá ligado? Em questão de mix, master, beat, o grego. Tipo, mano, o cara é sinistro, tá ligado? Sinistro, sinistro. Tamo junto, grego. Isso é foda. Tipo, pra mim, tava sendo um sonho, né, mano? Uhum.